Querido Pai, Senhor, queremos te agradecer pela bênção que o Senhor nos concede de termos ainda oportunidade de estudar a Tua Palavra em liberdade. Porque sabemos que chegará um tempo onde ela será proibida e perseguição haverá por causa da Tua Palavra. Queremos te agradecer por esses momentos, podemos nos juntar entre amigos e irmãos e estudar a Tua Palavra. Senhor, pedimos agora uma porção do Teu Espírito, que Ele venha abrir os nossos olhos, a nossa mente, para que a Tua lei seja vista e seja refletida em nosso caráter. Para que assim Cristo Jesus possa refletir nossos corações e podemos proclamar a mensagem de alerta final a este mundo. Pedimos que o Senhor esteja com os irmãos que estão a caminho, proteja-os, guarda-os e traga-os aqui seguros. Pedimos essas coisas em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Bom, então vamos dar continuidade nesta noite no nosso estudo da divindade e eu gostaria para abrir estudo desta noite que vocês fossem comigo no livro de Malaquias, no capítulo 4. Livros de Malaquias, no capítulo 4. E o tema desta mensagem, desta noite, são os Três Inimigos e a Tríplica União Satânica. Livros de Malaquias. E por causa do tempo que temos, que é curto, eu vou estar referindo a alguns textos bíblicos para que vocês anotem e depois a confiram. Mas eu vou, vamos estar lidando com algumas histórias que eu creio que são bem conhecidas para nós. Mas no livro de Malaquias, no capítulo 4, começando no verso 1, a palavra de Deus nos diz, Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abraza, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Aurebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele convertará o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Neste último capítulo de Maraquias, nós vemos uma profecia que está anunciando a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e também a sua primeira vinda nessa terra. E eu quero que notemos neste capítulo, que quando estamos falando da segunda vinda de Cristo, ou da primeira, a palavra de Deus nos diz que Ele enviará o profeta Elias. E o profeta Elias, ele vem para preparar o caminho de Deus. Quando agora olhamos a vida do profeta Elias, nós vemos que a vinda dele foi repetida na primeira vinda de Jesus Cristo. Mas ele foi representado pelo profeta João Batista, que veio com o poder de Elias. Nós podemos ver isso no livro Marcos 6, 17 a 28. Mas, primeiro vamos analisar a vida de Elias, porque nos últimos dias, Deus vai enviar Elias, e o povo de Deus tem que ter o caráter de Elias. Apocalipse 16, vemos que... Apocalipse 16, desculpa. Nos últimos dias, o livro de Apocalipse nos diz que haverá um povo que vai estar levando a mensagem, que são as três mensagens angélicas, e eles devem pregar essa mensagem com o espírito e poder de Elias. E João Batista. Então, aqui nós vemos que o Elias veio literalmente no tempo dele, João Batista vem no poder de Elias, nos últimos dias, o povo de Deus, eles têm que proclamar a mensagem como o povo de Elias. O que eu quero mostrar para vocês nesta noite é que, no tempo de Elias, ele teve inimigos ou obstáculos na vida dele que ele teve que lidar. E um desses obstáculos que ele teve que lidar, você pode olhar essa história, que se encontra em 1 Reis 17, 18 e 19, 1 Reis capítulo 16, 17, 18 e 19. Mas nós sabemos que Elias, ele teve que lidar com três obstáculos, ou ele tinha três inimigos que previa ele de pregar a mensagem de Deus, e que ele teve que lidar na geração dele. E o primeiro deles foi o rei Acás. depois foi Jezabel e depois os falsos profetas. Vocês lembram da história de Elias? o rei Acás estava atrás dele porque ele mandou uma maldição que não chovesse por três anos e meio, lembra? E aí, depois que ele volta, depois de três anos e meio de seca, ele faz um milagre e chama os profetas de Baal no monte, e ali ele faz chover, os profetas de Baal são mortos por ele. e aí o rei Acás agora vai e conta para Jezabel o que ele fez, e Jezabel agora persegue a Elias e quer o matar. Vocês conhecem essa história, não? Veja que ele tinha três inimigos, ele teve que lidar com o rei Acás, com Jezabel e os falsos profetas. Da mesma forma, João Batista, ele tinha três inimigos que ele teve que lidar na história dele. Você pode encontrar isso em Marcos, capítulo 6, do verso 17 ao 28. No tempo de João Batista, ele tinha três inimigos. Herodes, o rei, a esposa, Herodita, e a filha de Herodita, e eu vou colocar o nome dela aqui, Salome, Salome, tem acento, não é? Não se encontra na Bíblia esse nome dela, mas o Espírito de profecia nos fala que o nome dela era Salomé. Da mesma forma, João Batista teve três inimigos, Herodes, Herodita e Selomé. Salome? Salomé ou Salome? Salomé. Salomé. Acás, ele era o rei de? Israel. Israel. Lembra? Jezabel. quem era Jezabel? Por acaso, ela era descendente das tribos de Israel? Não, ela era, eu não lembro de onde ela era, mas ela não era das tribos de Israel. Existe, e Deus não concorda com o casamento dos filhos dele com outras nações, não é? Então, aqui nós vemos um casamento que não é lícido aos olhos de Deus. Jezabel era quem controlava os falsos profetas. Lembra que quando Elias matou os falsos profetas, ela ficou com tanta raiva e agora ela quis matar ele. Jezabel que controla os falsos profetas. Na história de João Batista, nós temos Herodes, que era o rei ou o representante de Roma e ele era casado com Herodita ou ele tinha um relacionamento com Herodita. Quem era Herodita? a esposa do irmão dele. Herodita, Herodia, não? Herodias. 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 Lembra que ela era a esposa do irmão dele? Então, nós vemos aqui um casamento novamente que não é permitido aos olhos de Deus. E Salomé era a filha de Heroditas. Quando nós começamos a estudar essas histórias, nós vemos que ela está mostrando para nós o que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. Eu não vou tomar tempo para analisarmos todas as histórias. Eu recomendo que vocês leiam os livros e vejam. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que Elias tinha três inimigos que ele teve que lidar. João Batista três inimigos e o povo de Deus também em três inimigos. Veja comigo no livro de Apocalipse. Então, um pouquinho mais aí que você diz que essa história de Herodias é no Marco 6, 17 ao 28. E ao analisarmos essa história, ela nos dá luz sobre os nossos dias. Veja em Apocalipse 16, verso 13. Apocalipse 16, 13. Palavra de Deus e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vir sair três espíritos imundos semelhante a Hans. No livro de Apocalipse, ao você estudar ele, você vai ver que o povo de Deus sempre tem que estar lidando com o dragão, o falso profeta e a besta. Desculpa, aqui eu escrevi errado. Aqui são profetas de Baal. Não deixa de ser falso. Correto. Sempre vemos que no Apocalipse, o povo de Deus tinha que lidar com esses três inimigos. O dragão, a besta e o falso profeta. Não os falsos profetas, os falsos profetas. Ok? Três inimigos. Ok? E o que eu quero mostrar para vocês é que Satanás, ele conhecendo o governo de Deus, conhecendo a divindade, porque Satanás, ele habitou no céu, não foi? O que que Satanás faz agora? Isaías. Vá comigo no livro de Isaías, capítulo 14. Veja, irmão, Satanás, ele não sabe, ele não tem a ideia própria, a não ser pecar, porque em Deus não há pecado. Mas tirando isso, ele copia tudo o que Deus faz, até mesmo a divindade. Vá no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Isaías 14, no verso 12. Já lemos esse texto na semana. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subrei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subrei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, irmãos, ele copia tudo o que Deus faz, até mesmo a divindade. Então, nessa noite, eu quero mostrar para vocês como que Satanás copia a divindade. Ele não tem uma estratégia própria para enganar o homem, se não copiar o governo de Deus. Acas, qual que era o papel Acas e Herodes? O que que eles eram? Reis. Reis é uma coisa que pertence à igreja ou ao Estado? Jezabel, Herodita, Herodias, o que que elas eram? Mulheres. Ou amantes. O que que mulher representa na Bíblia? Igreja. os profetas de Baal e Salome. Salomé, desculpa. O que que eles são? Salomé é filho de Heroditas, profetas de Baal, eram os profetas de Isabel. Salome e Salomé mostra que este grupo está sobre o domínio da mãe. ok? E aqui temos os filhas ou o protestantismo apostatado. Quem que é o falso profeta nos últimos dias? Os Estados Unidos, protestantismo apostatado e a besta? igreja católica e o dragão. Esse é o mais difícil de entender hoje. Quem é o dragão hoje? Quem que o dragão representa? O dragão é o poder civil que controla o mundo. Abra comigo em Apocalipse 17. Vamos olhar quem o dragão representa. Porque é fácil a gente ver que a besta é o papa, o falso profeta é o protestantismo apostatado, mas o dragão ainda temos um pouco de dificuldade. Mas eu creio que esse estudo pode... Você estudar essas três linhas vocês vão ver que sempre tem um poder um poder do Estado, um poder civil a igreja e os falsos profetas ou a filha. Lembra que é a filha que faz a dança da decepção e perde a cabeça de João Batista? Lembra? Os profetas de Zibaal eram os profetas que ensinavam as mentiras para o povo de Israel? Então nós vemos isso composto no falso profeta, nas igrejas protestantes, que faz a imagem da besta. e fazem que todos que não recebam a marca na sua mão ou na sua testa morram. Apocalipse 17, verso 11 e 12. Apocalipse 17, verso 11, diz a besta que era já não é e ela também é o oitavo e dos sete vai a perdição. Verso 12, e dos dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Nós sabemos que durante o ano, essa história aqui onde nós estamos estudando, o pastor já lidou que Roma pagã, que era o dragão, dá o seu poder e autoridade para Roma papal, não lembra? os reis da terra, lembra que eram os dez reinos que se convertem ao catolicismo e agora dão poder a Roma? Nos últimos dias, os reis da terra, o poder civil vai reinar uma hora com a besta. Quem é este reino civil? Veja em Zacarias, Zacarias 8, Zacarias capítulo 8, nos últimos dias, um poder civil que controla o mundo vai dar poder à besta e vai reinar com ela por um pouco tempo. E eles vão cometer uma aliança não santa. Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, no verso 23. Zacarias 8, 23. Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações pegarão-se na ola da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos unido o ouvido que Deus está convosco. Zacarias nos diz que dez homens de todas as línguas das nações pegarão na ola do judeu. Eu quero mostrar para vocês aqui que o número dez está ligado com as nações. Ok? Dez homens pegam na borda de um judeu. Vá comigo em Salmos 83. Salmos 83. O número dez está ligado com as nações. Salmos capítulo 83. O número dez está ligado com as nações. Salmos 83. Veja. Começando no Salmos 83. Começando no verso 1. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Desculpa, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraguemos para que não sejam nação nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes eles se unem contra mim. as tendas de Edom e dos Ismailitas e de Moab e dos Ageremos e de Jebal e de Amon e de Amaleque a Filistia com os moradores de Tiro. Também a Síria se juntou com eles e foram ajudar aos filhos de Ló. Faz-lhe com que os Midianitas como a Síria como o Jabim na Ribeira. Ok, vamos parar aqui. Também a Síria se juntou com eles e foram ajuntar aos filhos de Ló. Veja aqui, quando Davi está citando esta união ou este conselho que se ajunta contra ele, ele cita algumas nações. Quantas nações existem aqui? Vamos ler novamente e vamos contar. Veja, no verso 6, as tendas de Edom e dos Ismaelitas de Moab os Agarenos de Jebal e de Amon a Malek a Filistia com os moradores de Tiro também a Síria se juntou eles. Foram ajuntar aos filhos de Ló. Os filhos de Ló são Moab e Amon que já lemos. Vocês contaram quantos tem? Dez. Dez nações se ajuntam para ir contra o povo de Deus. Eu te pergunto, quantos dedos temos aqui embaixo no pé da estátua? Dez. Dez. O rei Akás era rei de quantas tribos? Dez. Dez tribos. O número dez representa o poder civil, o poder das nações. e não é à toa que as Nações Unidas dividiu o mundo em dez partes. O poder civil nos últimos dias que vai renar com a besta é as Nações Unidas. Eles representam o poder do dragão, eles que têm a religião do espiritualismo, do espiritismo, eles que promovem as sociedades secretas, estão por trás de todas as coisas que são abertamente cultuadas ao dragão. Mas esse não é o nosso estudo nessa noite. definir quem é o dragão, a besta e o falso profeta. Nós queremos ver que Satanás copia a divindade. E nós vamos ver isso através da besta, do dragão e do falso profeta. Eu quero mostrar para vocês como Satanás copia a divindade. Abra comigo suas Bíblias no livro de Apocalipse 13. Até o trabalho de Satanás para destruir o povo de Deus revela a divindade. Quem que chegou primeiro? Deus ou Satanás? Então, quem que você acha que copiou esse número de três? Você acha que foi Deus que copiou de Satanás ou Satanás copiou de Deus? Satanás copiou de Deus. Veja em Apocalipse 13. E vamos começar no verso 1 ao 5. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como o de urso e a sua boca como o de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe o poder para agir por quarenta e dois meses. Satanás copia a divindade o dragão irmãos Satanás copia o dragão do trabalho que o pai faz. A besta copia copia o trabalho que Jesus faz e o falso profeta do Espírito Santo. Espírito tem acento no i? Obrigado. O dragão dá poder à besta. Ok? Vemos isso? Por acaso o pai dá poder a Jesus? Vamos ver. Atos capítulo 1 Veja como Satanás copia a divindade. Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 no verso 1 ao verso 7 Atos capítulo 1 começando no verso 1 Fiz o primeiro trato o teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo ao apóstolo que escolhera aos quais também depois de ter aparecido se apresentou vivo com muitas infalíveis provas sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concedentes ao reino de Deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes por na verdade João batizou com água mas vós serei batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias aqueles pois que haviam reunido perguntaram-lhe dizendo Senhor restauraste tu neste tempo o reino de Israel e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder ok agora mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeareis testemunhas tanto em Jerusalém como em todas as Judéias a Maria até os confins da terra o Pai ele que tem estabelece ou que dá o poder veja em Atos não desculpa Mateus capítulo 28 Mateus capítulo 28 no verso 18 o Pai que concede poder a Jesus veja Mateus 28 18 diz e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra Jesus recebe o poder do Pai veja em João capítulo 17 João capítulo 17 eu peço que os irmãos se acompanham comigo porque temos muitos textos para olhar nessa noite e o tempo é curto João capítulo 17 no verso 1 Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu e disse Pai é chegada a hora glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste o Pai dá poder ao filho Satanás agora copia isto e ele faz que o dragão dê poder à besta veja no livro agora por que que o dragão dá poder à besta veja o livro de Lucas capítulo 4 por que que o dragão dá poder a besta Lucas capítulo 4 no verso 5 Lucas capítulo 4 começando no verso 5 e o diabo Lucas capítulo 4 começando no verso 5 e o diabo levando um alto monte mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo dar-te-ei de ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou a quem quero portanto se tu me adorares tudo será teu e Jesus respondendo disse-lhe vai-te para trás de mim Satanás porque está escrito adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás por que que Satanás dá poder a besta porque a besta adora a Satanás ele quis dar para Cristo o que que Cristo diz para trás de mim somente adorarás a Deus Satanás queria dar todo o poder para Jesus mas Jesus não aceitou agora ele oferece todo o poder para a besta e a besta aceita desde que o dragão copia o papel do pai de dar poder vamos agora no 2ª Tessalonicenses 2ª Tessalonicenses no livro de 2ª Tessalonicenses no capítulo 2 2ª Tessalonicenses capítulo 2 começando no verso 3 2ª Tessalonicenses 2ª Tessalonicenses 2ª Tessalonicenses ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus ok agora veja no verso 7 porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado a besta é o mistério da injustiça o homem do pecado a besta que quer ser como Deus copia Jesus veja no livro de 1ª Timóteo 1ª Timóteo mistério da injustiça 1ª Timóteo 1ª Timóteo no capítulo 1ª Timóteo 1ª Timóteo 3 começando no verso vamos ler o verso 16 1ª Timóteo 3 verso 16 e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade Deus se manifestou em carne foi justificado no espírito visto dos anjos pregado aos gentios crido no mundo recebido acima na glória Jesus é o mistério da piedade Satanás copia ou a besta copia a obra e o trabalho de Jesus pergunto por quanto tempo Jesus pregou antes que ele fosse ou por quanto tempo foi o ministério de Jesus na terra por quanto tempo 3 anos você tem certeza 3 anos e meio ministério de Jesus na terra foi por 3 anos e meio por quanto tempo foi o ministério da besta reinando supremamente o mundo 1260 anos ou 3 anos e meio ou 42 meses por quanto tempo ou com quantos anos Jesus começou a pregar com 30 anos antes que Jesus pregasse ele se preparou por 30 anos até que ele começasse o seu ministério quantos anos demorou para que o papado fosse estabelecido ou formado antes que ele começasse o seu ministério nós estamos estudando isso sobre o contínuo 508 a 538 quantos anos 30 anos no final do ministério de Jesus o que acontece com ele crucificado morre e ressuscita e com a besta recebe a ferida do mortal e depois ela é curada está difícil ver como satanás copia Jesus está difícil ou não vocês estão vendo satanás copia a obra de Jesus ou a besta copia a obra de Jesus na terra o trabalho de Jesus ela diz ser Deus veja agora Apocalipse 13 vamos olhar mais uns paralelos como a besta copia Jesus Apocalipse 13 verso 5 Apocalipse 13 no verso 5 nos diz e foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses quais são as blasfêmias que a besta faz vocês lembram das blasfêmias que a besta faz vamos em João capítulo 10 2 Tessalonicenses nos deu a resposta mas vamos em João para deixar claro capítulo 10 a besta comete blasfêmias ela profere blasfêmias que tipo de blasfêmias a besta profere João capítulo 10 no verso 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço as elas e eu as conheço as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão meu pai que desculpa meu pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai eu e o pai somos um os judeus pegaram então outras os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar respondendo-lhes jesus temos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai por qual dessas obras me apedrejais os judeus responderam dizendo-lhes não te apedrejamos por alguma obra boa mas pela blasfêmia porque sendo tu homem te fezes deus a ti mesmo eles queriam apedrejar jesus por causa dessa blasfêmia agora era blasfêmia isso ou não? porque era jesus deus? agora quando a besta se diz ser deus é blasfêmia ou não? blasfêmia uma das blasfêmias da besta é que ela se diz ser deus amém? marcos capítulo 2 marcos capítulo 2 verso 5 marcos capítulo 2 verso 5 e jesus vendo a fé deles disse-lhe ao paralítico filho perdoados estão os teus pecados e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações dizendo por que dizes este assim blasfêmias que pode perdoar pecados senão deus estava jesus dizendo blasfêmia quando a besta diz que ela pode perdoar pecados é blasfêmia então veja que a besta ela diz ser deus e ela diz perdoar pecados como jesus mais um apocalipse 1 os irmãos podem ver como satanás copia a divindade amém eu estou perguntando eu gostaria de ouvir a resposta para saber se vocês estão seguindo a linha de pensamento sim apocalipse 1 verso 17 e eu quando vi cair os céus desculpa e eu quando vi cair a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me não temas eu sou o primeiro e o último e o que vivo e fui morto mas eis que estou vivo para todo o sempre amém e tenho as chaves da morte e do inferno quem tem as chaves da morte e do inferno Jesus quem mais tem as chaves da morte do inferno além de Jesus vocês já viram a bandeira da igreja católica e o que tem lá duas chaves cruzadas por que eles tem duas chaves cruzadas alguém que já foi católico é chamado de chaves de São Pedro por que eles têm as chaves eles dizem que São Pedro ele tem a chave da morte a chaves é porque eles diziam que eles tinham acesso a quem ia para o inferno e a quem ia para o céu a chave do purgatório leva do purgatório e a gente tem poder de tirar você do purgatório e te colocar no céu eles dizem que tem a chave da morte quem tem as chaves não é Jesus então a besta copia o trabalho de Jesus e o falso profeta será que ele copia o trabalho de quem já está ali escrito não é fácil do Espírito Santo será? vamos olhar isto Apocalipse 11 veja irmãos Satanás sabe que existe uma divindade no céu composta de três pessoas e ele sabendo disso ele copia para destruir a humanidade nos últimos dias usando a besta o dragão e o falso profeta mas para os crentes os irmãos da igreja ele quer que eles não saibam disso porque este governo uma vez você entendendo isso você vai decidir o trabalho dele por isso que existe agora heresias ou falsas mensagens ensinando ou desqualificando o poder da divindade como o pai o filho o espírito santo Satanás copia o governo de Deus ele quer ser como Deus Apocalipse 13 verso 11 o espírito santo agora Apocalipse 13 verso 11 a palavra de Deus nos diz veja no verso 19 desculpa no capítulo coloquei verso 19 errado vamos continuar lendo no verso 13 e fará as grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra e a vista dos homens e engana os que habitam no mar na terra com sinais que lhe foi permitido que lhe fizessem em presença da besta dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem a besta que recebera a ferida da espada e viva e foi lhe concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta e fez que todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta ou número de seu nome aqui está a sabedoria daquele que tem entendimento calcule o número da besta porque o número de um homem e seu número é 666 a besta ou o falso profeta a besta que surge da terra que é como cordeiro mas tem chifres como cordeiro mas fala como dragão ela que faz a imagem da besta e ela faz milagres até mesmo cair fogo do céu veja em hebreus capítulo 2 vamos ver se o falso profeta copia o trabalho do espírito santo hebreus capítulo 2 no verso 4 testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do espírito santo distribuídos por sua vontade o espírito santo faz sinais milagres e maravilhas através do espírito santo veja como o falso profeta copia esse trabalho efésios capítulo 4 efésios capítulo 4 verso 8 por isso diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto lhe subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para as profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito e a medida estatura completa de Cristo qual o trabalho do Espírito Santo nos levar a estatura completa de Cristo ou fazer que nós refletimos a imagem de de Cristo esse é o trabalho do Espírito Santo e agora Satanás copia isso e ele faz que o falso profeta faça que o mundo agora reflita a imagem da da besta esse é o Satanás ele sempre faz uma contrafação do trabalho de Deus veja em João capítulo 16 João capítulo 16 João capítulo 16 veja que os falsos profetas o protestismo apostatado que irá levantar a imagem da besta e vão fazer que todos adorem copia o trabalho do Espírito Santo que é o enviado para que leve o homem a refletir a imagem de Cristo João capítulo 16 e vamos ver o verso 7 todavia digo-vos a verdade que vos convém quem eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou lhe enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creres em mim da justiça porque eu vou para o meu pai e não me envireis mas e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito o que vos dizer mas vos não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo a denunciar isto é o trabalho do Espírito Santo nos levar ao conhecimento ou à estatura de Cristo e o falso profeta irmãos faz a mesma coisa agora eu creio que está claro vendo como Satanás copia a divindade o pai ele tem a contrafação do dragão de Jesus da besta do Espírito Santo falso profeta e estes são os inimigos do povo de Deus nos últimos dias como João Batista teve que lidar com três inimigos e a casta também teve que lidar com três inimigos Elias desculpa Elias teve que lidar com três inimigos para que nós podemos combater esses três inimigos o que a gente precisa? de três grandes poderes que estão para nos auxiliar e vencer essa batalha o pai o filho e o Espírito Santo e eles estão para nos auxiliar por que três irmãos? por que a palavra de Deus sempre enfatiza no número três? abra comigo em Deuteronômio 15 vamos olhar um princípio que a Bíblia estabelece Deuteronômio 15 verso 19 Deuteronômio capítulo 15 verso 19 a palavra palavra de Deus todo o primogênito que a nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas o macho santificará ao Senhor teu Deus com o primogênito do teu boi não tratalhar desculpa obrigado eu troquei os números é 19 15 não 15 19 19 15 vejo que o professor está entendendo português muito bem Deuteronômio 19 verso 15 uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade eu por qualquer pecado seja qual for o pecado que cometeu pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato existe um princípio na bíblia que para estabelecer um fato você precisa de duas ou três testemunhas veja que Cristo conhecia esse princípio Mateus 18 Mateus capítulo 18 no verso 16 veja Jesus conhecia este princípio mas se mas se não desculpa mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada Jesus entende esse princípio de para estabelecer um fato você precisa de duas ou três testemunhas os discípulos entendiam este princípio veja em Atos 10 Atos capítulo 10 Atos capítulo 10 e para me provar este princípio eu preciso mostrar mais de duas ou três testemunhas qualquer verdade qualquer doutrina que foi estabelecida na palavra de Deus você precisa de ver duas ou três testemunhas Atos capítulo 10 verso desculpa não eu peguei o verso errado vamos em Lucas capítulo 12 nós vamos voltar em Atos 10 mas primeiro precisamos em Lucas 12 Lucas capítulo 12 veja que há para estabelecer a divindade nós precisamos de duas ou três testemunhas por quê? segure aí em Lucas 12 se o pai é Deus quantas testemunhas ele precisa para confirmar que ele é Deus? duas no mínimo duas então o que que ele tem? Jesus e o Espírito Santo se o Espírito Santo é Deus quantas testemunhas ele precisa para confirmar que ele é Deus? quem que ele tem? o pai e Jesus se Jesus é Deus quantas testemunhas ele precisa para confirmar que ele é Deus? duas o pai e o Espírito veja que para você a divindade um confirma e estabelece que ele é Deus precisamos de duas ou três testemunhas porque três nós vamos voltar em Lucas para fechar mas antes eu quero em Eclesiastes nós vamos voltar em Lucas segure aí antes eu quero levar vocês em Eclesiastes eu quero terminar o ponto de três Eclesiastes capítulo quatro Eclesiastes capítulo quatro e vamos começar lendo no verso nove isso Eclesiastes depois de provérbios Eclesiastes capítulo quatro começando no verso nove melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho porque se um cair o outro levanta o seu companheiro mas ai do que estiver só pois caído não haverá outro que o levante também se dois dormirem juntos eles se aquentarão mas um só como se aquentará e se alguém esprevarecer contra um os dois lhes resistirão e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa o cordão de quantas não se quebra tão depressa o pai o filho o espírito santo a divindade é composta de três seres distintos agora alguém pode dizer alguém pode dizer isso é uma visão da igreja católica a igreja católica que prega que é três ok isso como eles dizem isso é a visão da trindade veja que eu acredito que eu sei disso há erros que foram introduzidos dentro da igreja e um deles eles ter adaptado a palavra trindade porque nós não acreditamos na trindade nós acreditamos na divindade trindade é uma palavra originada da igreja católica nós acreditamos na divindade três pessoas distintas que é o Deus que são um em um comum pensamento propósito e intenção mas que são chamados como mistério de Deus essa bíblia é clara que vimos que são três nós vimos isso através da palavra de Deus do Espírito de profecia das três mensagens angélicas e até o próprio diabo copia a divindade agora eu tenho aqui um artigo da igreja católica e eu não consegui traduzir para o português porque é muito grande e eu procurei na internet para ver como que eles entendem a divindade porque eles andam dizendo que a gente acredita da mesma forma então eu não tenho intenção de ler o todo aqui porque está em inglês e para me traduzir em inglês mas aqueles que tiverem vontade podem vir comigo mas resumindo tem crianças aqui bom tem duas aqui elas estão dormindo eu vou mostrar algo para vocês que é muito pesado mas também que não há crianças aqui há adultos a igreja católica acredita na divindade desta forma deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui ao ler em inglês Deus é um espírito e o primeiro ato do espírito é conhecer ou entender Deus conhecendo a si mesmo desde toda a eternidade traz agora o conhecimento dele mesmo da sua própria imagem isto não foi um pensamento sequer como um conhecimento de si mesmo mas uma pessoa viva da mesma substância que é um com o pai isto é Deus filho então o pai o pai gera o filho a divina palavra de toda sabedoria ok a igreja católica acredita que o pai conhecendo a si mesmo e essa palavra conhecer irmãos é a mesma palavra que é lhe dada em Gênesis quando diz Adão conheceu a Eva então o pai conhecendo a si mesmo gera Jesus Jesus agora Deus o pai vendo a imagem do filho ama o filho e Deus e o filho ama o pai por toda a eternidade e os dois se amando por causa vendo a si mesmo na divindade e a beleza da divindade e a suprema palavra de Deus os dois amando a si mesmo ou se amando e olha que eles deixam bem claro não somente em pensamento como os humanos mas um amor mutual que traz agora um sopro uma pessoa vivente um com eles da sua própria substância e este é o Espírito Santo então o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito do amor procede do pai e do filho ok? e assim que a Igreja Católica acredita como é a divindade infelizmente quando as pessoas costumam querem questionar a divindade da Igreja Adventista e não acreditam que é a terceira pessoa do Espírito Santo eles vão dizer que o Espírito Santo é o Espírito que procede do pai e o Espírito que procede de Jesus e não é um terceiro mas é uma força é um Espírito a Igreja Católica acredita sim só que a única diferença é que as pessoas lá da Igreja agora que não acreditam que o Espírito Santo é a terceira pessoa dizem que ele não é a terceira pessoa é uma força mas a Igreja Católica diz que ele é uma terceira pessoa essa é a única diferença mas eles ensinam que é um Espírito uma força uma energia que procede de Deus uma força uma energia está vendo o católico ensina não uma pessoa uma força uma energia eu não vou ler tudo aqui mas não deixe suas crianças bom, elas são muito novas mas ao eu pegar esse artigo e baixar na internet vocês viram a linguagem vocês entenderam a linguagem? não tem português na internet não a gente pode procurar mas vocês viram a linguagem e eu não quero que isso apareça na câmera vocês viram a linguagem que eu falei? vocês entenderam? olha a foto que eles tem agora demonstrando a divindade vocês podem ler com seus próprios olhos mas você pode deduzir o que é isso? eu não quero falar mas vocês podem deduzir vocês podem passar e olhar depois esta é a visão da trindade da igreja católica então quando uma pessoa disser pra você nós acreditamos no pai e no filho do espírito santo não irmão isso é a visão da trindade não, nós não acreditamos na trindade nós acreditamos na divindade o pai o filho e o espírito e aí esse estudo bíblico que fizemos aqui foi para provar isso e a trindade de acordo com a igreja católica é isto aí que vocês estão vivendo e agora você pode perguntar por que existe tanta confusão na igreja católica entre os padres e as freiras e pedofilia e tudo mais você pode imaginar pelo que é ensinado nós vamos fechar aqui eu creio os dois textos que eu li em Lucas e Atos era para mostrar que o espírito santo é uma pessoa mas nós já lidamos com isso então eu gostaria de convidar vocês a seus já olharem comigo e fecharmos com a palavra de oração querido pai que estás no céu senhor queremos te agradecer pela muito firme palavra dos profetas o qual brilha em lugar escuro até que o dia seja perfeito e que faz que a estrela d'alva apareça em nossos corações senhor se existe alguma dúvida se existe alguma coisa obscura que nós não conhecemos que nos ajude a buscar a tua palavra com um coração humilde e assim o senhor e assim o senhor nos revelará porque tu não fará nada antes que revele o teu segredo aos servos dos profetas pai que possamos aprender da divindade que como tu deu teu filho para morrer por nós o teu único filho e teu filho morreu para uma raça humana pecaminosa que nós deveríamos estar ali no lugar daquela cruz que o Espírito Santo agora nos leva ao conhecimento da verdade para que possamos arrepender dos nossos pecados a divindade pai ela nos ensina a humildade como o pai o filho o espírito todos rejeitam a si mesmo não falam de si próprios mas um testifica e exalta o outro e nunca falam de si mesmo pai que possamos aprender esse espírito humilde que possamos ter esse espírito humilde em nossos corações e que não vamos ter sombra de dúvidas sobre o seu trabalho de santificação ou o seu trabalho que está para salvar a raça humana que a luz das três mensagens angélicas possam brilhar em nosso coração e a compreendê-las para que possamos levar essa mensagem ao mundo te agradecemos pelo que o Senhor tem feito tudo desde agora que possamos aceitar esse trabalho nos converta perdoe pelos nossos pecados pela nossa ignorância pela nossa falta de entendimento ajude-nos a buscar a tua palavra continuamente para que possamos ter a revelação de Cristo em nossa vida oramos e pedimos isso em nome de seu filho Jesus amém amém